Vamos encontrar, é a primeira vez que temos dois irmãos sentados para a entrevista juntos, tá bom? Primeiramente, parabéns para ambos, a gente imagina só que emoções que passam por vocês e pela família. Qual que é a emoção de estar sentados os dois aqui juntos? Quer que eu fale primeiro? Quer que eu fale primeiro? É, caramba, eu sou muito grande porque é um projeto que se iniciou há mais de 15 anos atrás. Começou primeiro comigo, eu ali com sete anos de idade, logo em seguida com o Gabriel. Então, eu nunca imaginei que a gente seria contratado juntos, né? Então, por ter sido contratado hoje os dois juntos, é uma emoção muito grande para a gente. É um trabalho que vem sendo feito aí há 15 anos atrás e hoje estamos apenas colhendo os frutos. Muito grande, grande emoção, porque é um projeto que tem sido ongoing por 15 anos. O art started at age 7 e depois ele me ajudou depois disso, e eu nunca pensava que nós iríamos estar juntos juntos em isso, e nós iríamos estar juntos juntos, então, o que está acontecendo agora agora, é 15 anos de projeto juntos, e nós iríamos estar juntos juntos, e realmente reaping o que nós tínhamos, e nós iríamos ter os frutos do nosso trabalho. Eu acho que eu vou começar com o Ishmael. A pressão de sair fora, sendo o primeiro, tem algum tipo de peso em suas costas, de ter que estabelecer o ritmo para os dois de vocês na noite? Vamos começar com vocês, Ishmael. Primeiro de tudo, a pressão de ser o primeiro, a pressão de ter o nervoso. Será que vou começar, vou dar o tom para essa noite, então, ser o primeiro de estar na noite? Cara, é uma pressão, assim, fora do normal, que eu penso comigo. Velho, se eu perder, vou abalar o psicológico dele e ele vai acabar perdendo. Então, eu tenho que ganhar para a responsabilidade dele aumentar, e ele tem que ganhar também, porque nós temos que sair os dois vitoriosos. É uma emoção completamente sem fracasso e pressão, porque eu estou pensando, cara, se eu perder, eu vou arrepender o seu psique, e ele vai acabar perdendo também. Então, você sabe o que? Eu vou ganhar e colocar um pouco pressão em ele para performar ainda melhor. Eu acho que, Gabriel, para você, o que foi que foi? Eu quero dizer, A, ver o seu irmão, foi difícil de manejar suas próprias emoções, e depois você sentiu isso, como, agora eu tenho que ir para a família? E para você, Gabriel? Primeiro, você assistiu a luta dele, tentando controlar as emoções, estava prestes a lutar, e depois que ele ganhou, você falou, pô, agora é a minha vez. Exatamente. Eu falei para ele, estava falando ali, ó, não quero mais lutar no mesmo kart que você. Já é a terceira vez que a gente luta, e eu sempre sou o último a lutar. Então, a pressão vai toda para cima de mim. Eu falei, eu não quero mais, está entendendo? Eu estava dizendo ele, eu não quero estar no mesmo kart que você. Essa é a terceira vez que você está no mesmo kart, e eu sempre sou o último, e a pressão está sempre em mim, eu não quero fazer isso de novo. Ok, então, sabendo que você não quer fazer isso de novo, mas o que se a UFC vem e diz, hey, nós temos um pay-per-view em Rio, os dois de vocês estão lá, você vai se tornar, ou você vai se tornar, vamos fazer isso de novo? Bem, com isso que você falou, com essa informação, sabendo que você não quer lutar, idealmente, no mesmo kart que ele, de repente o UFC chega para você e fala assim, Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro, estamos em Rio de Janeiro, vamos lutar juntos, e agora? Quer o protocolo? Vamos nessa, vamos nessa, a gente está pronto. E mais uma observação, eu vou lutar primeiro. Vamos, vamos fazer isso, mas só uma observação, eu estou lutar primeiro. Muito bom, cara. Eu acho que a última pergunta que eu vou perguntar para você, which one becomes a UFC champion first? Dana White said he thinks both of you have the potential to be a contender at some point in your career, which one becomes a champ first? Última pergunta minha é, qual de vocês, qual dos dois, vai ser campeão primeiro? Porque Dana White falou lá, que os dois têm chance de ser campeão e lutar por um título. Então, quem vai pegar o citorão primeiro dos dois? Eu. Eu. Me. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Bom, isso foi self-explanatory, não é? Essa foi, tranquilo, só para vocês estarem juntos. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Obrigado. Eu vou tirar a foto dele.